O Evangelho sobre Rodas de hoje vai falar sobre Jonas. Eu sempre ouvi Jonas através de outras pessoas, pregações, mas eu nunca tinha parado para ler. E ele é bem curtinho, tem apenas quatro capítulos e o último me chamou a atenção. Só para dar uma contextualizada, Jonas é um homem que foi chamado para Deus para poder levar a palavra na cidade de Nínive, que era uma cidade que havia muitos pecados. Ele tentou fugir dessa responsabilidade, dessa missão que Deus deu para ele. Então ele entrou no barco e ia fugir para a Espanha. Deus mandou uma tempestade, ele é jogado ao mar. Lá Deus manda um peixe, engole ele e depois ele é levado à cidade de Nínive. E lá ele dá a palavra, ele pede para se arrepender e todos se arrependem e Deus perdoa. E Jonas fica com raiva. Essa é uma parte que eu não sabia, que está no capítulo 4. Vamos ver? A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Por causa disso, Jonas ficou com muita raiva e aborrecido. Então orou assim, ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ia fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto para mudar de ideia e não castigar. Agora o Senhor acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor responde. Jonas, você acha que tem razão de ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive e foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, o bicho atacou a planta. E ela secou, e depois o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava sua cabeça. Então quis morrer e disse, para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou, Jonas, você acha que está certo de ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu, é claro que tenho razão para estar com raiva. É claro que tenho razão para estar com raiva. E com tanta raiva até quero morrer. Então Deus disse, essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Níneve, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Essa é a parte que eu não sabia, nunca tinha ouvido falar. Que Jonas ficou com raiva pela misericórdia de Deus. Ele levou a palavra de Deus, o povo se arrependeu, Deus perdoou e Jonas ficou com medo. Ficou com medo, não, ficou com raiva, desculpa. Aí eu pergunto, quantos de vocês, e eu me incluo nessa, ficam com raiva? Eu acredito várias, várias vezes durante o dia, dependendo da situação. Mas aqui é porque Deus resolveu perdoar uma cidade pecaminosa. E nos vamos trazer para o dia de hoje? Tem muitos pecados, nós somos pecadores, eu sou pecador, você também é. Não existe ninguém perfeito, além de Cristo, que andou sobre a terra. A maior discussão que eu vejo hoje em dia é sobre os prisioneiros, que são ali soltos em algumas datas festivas ali do ano. E a população se revolta por causa disso, achando um absurdo, concordo com isso também. Mas são pessoas que praticaram, que tiveram o seu erro e estão pagando por isso. E por uma brecha da lei, eles podem sair. Nesse caso, muitos deles realmente se arrependem dos seus crimes e voltam a trabalhar, voltam a ter uma retidão em sua vida, deixam de fazer coisas erradas. Inclusive vão para a igreja, se batizam. E a gente fica com essa raiva, mas essa raiva não tem que ser para com as pessoas. A gente não pode ter essa raiva dentro da gente. Quantas vezes a gente já não quis morrer por alguma coisa de errado que deu na nossa vida? Aqui, fala que Deus mandou uma planta, né? Que deu... Jonas saiu da cidade para ver o que ia acontecer. E Deus fez crescer uma planta para dar um pouco mais de conforto a ele. E ele ficou muito satisfeito. Mas no outro dia, Deus mandou um bicho e matou a planta. E mandou um vento muito quente e quase matou ele. E ele que teve o desejo de morrer. E aqui fala que ele nada fez para aquela planta crescer. Ele não cuidou dela. E por que ele tem tanta raiva? Quantas e quantas vezes a gente não faz nada. A gente não cria nada. A gente não cuida de nada. E acaba ficando com raiva de algumas situações. De algumas coisas que acontecem. Ou que a gente perde. Seja um bem material. Ou seja alguém na nossa vida. Ou por falecimento. Ou por que a pessoa simplesmente vai embora e se afasta. E a gente acaba ficando com raiva. Com desejo de morte. Isso acontece comigo várias e várias vezes. No começo do meu acidente acontecia bastante. De eu ficar com raiva de mim. Ao ponto de desejar morte. Isso foi bem difícil no começo. Eu ainda tenho alguns pensamentos assim. Que eu estou lutando muito para não ter esse tipo de pensamento. Porque Deus é Deus. Ele é vida. E se a gente está pensando em morte. Não é de Deus esses pensamentos. Então eu sempre estou lutando contra isso. Contra essa raiva. De eu querer sair. De eu querer viver. Eu tenho muita sede de viver. E não consigo. De ficar dependendo dos outros. Então vem sim essa raiva. Vem sim dependendo do momento. Do problema. De eu desejar a morte. Mas eu sempre estou lutando contra esses pensamentos. Eu acredito que todos vocês também. Em algum momento deve ter passado por isso. Ou passam por isso. A gente tem que buscar Deus a todo momento. A todo instante. Que é o que eu estou fazendo. Eu falo aqui. Quando eu estou muito quieto. Eu estou batalhando uma batalha dentro da minha mente. E eu sempre estou chamando a Deus. Para batalhar comigo. Para não deixar eu cair. Porque eu não quero voltar a ser. Uma pessoa do passado. Desculpem. A cachorra da minha latiu. Então. Para finalizar. É isso. Que eu gostaria de trazer para vocês. A gente tomar cuidado. Com os nossos pensamentos. Porque a gente tem muita raiva. E tomar cuidado. E sempre estar buscando a Deus. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Te abençoou de alguma forma. Deixe seu comentário. Se esse vídeo te abençoou. E sim. Aqui está tudo. Eu estou fazendo. Obrigado.